Olá, eu sou o Fabrício e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar do grupo Aminhota, um grupo que conquistou realmente o ambiente terrestre. Então, hoje vou falar um pouquinho sobre os clados mais próximos dos Aminhotas, as suas sinapomorfias e a diversidade de animais que fazem parte desse clado. Então, bora lá? Os Aminhotas são uma linhagem de vertebrados que se destacam por uma característica chave, o desenvolvimento de um ovo amniótico. Essa estrutura única protege o embrião do ambiente externo e permitiu que os Aminhotas conquistassem de vez o ambiente terrestre. O surgimento dos primeiros Aminhotas ocorreu durante o período Carbonífero, há aproximadamente 315 milhões de anos. Os dois clados que pertencem aos Aminhotas são os sinapsídios, que incluem os mamíferos atuais, que, como uma das sinapomorfias, apresentam uma única abertura temporal na região do seu crânio, conhecida como fenestra temporal. O outro clado são os diapsídios, que incluem os répteis atuais e possuem duas aberturas temporais em seus crânios. As sinapomorfias, características compartilhadas exclusivamente pelos Aminhotas, foram fundamentais para o sucesso do grupo no ambiente terrestre. Essas características incluem o ovo aminhótico, como mencionado anteriormente. Uma outra característica é uma pele impermeável, coberta por escamas e penas em répteis, ou pelos em mamíferos, proporcionando-lhes uma camada de proteção contra desidratação e outros fatores ambientais. Os Aminhotas também desenvolveram pulmões mais eficientes para a respiração, permitindo-lhes explorar novos habitats longe dos corpos d'água. Os Aminhotas são uma prova viva da notável capacidade de adaptação e evolução na vida terrestre. Graças ao desenvolvimento do ovo aminhótico e o outra sinapomorfias, eles conquistaram os ambientes terrestres, dando origem a alguns dos animais mais impressionantes que conhecemos hoje. Se você gostou de aprender um pouco sobre os Aminhotas, não deixe de compartilhar essas informações e também deixar o seu comentário caso tenha gostado ou caso tenha alguma dúvida. E espero vocês no meu próximo vídeo. Até mais!